Dirijo uma saudação especial ao povo brasileiro, que vai se reunir na sua capital, Brasília, para celebrar o 16º Congresso Eucarístico Nacional, de quinta-feira a domingo próximo, com a presença do meu enviado especial, o cardeal Dom Cláudio Humes. No lema do Congresso aparecem as palavras dos discípulos de Emmaus, Fica conosco, Senhor, expressão de desejo que palpita no coração de todo ser humano. Possais todos vós, pastores e povo fiel, redescobrir que o coração do Brasil é a Eucaristia. É justamente no Santíssimo Sacramento do Altar que Jesus mostra a sua vontade de estar conosco, de viver em nós, de doar-se a nós. A sua adoração leva-nos a reconhecer o primado de Deus, De fato, ao receber o corpo do Senhor ressuscitado, experimentamos a comunhão como um amor que não podemos guardar para nós mesmos. Isto exige ser comunicado a nós demais para assim poder construir uma sociedade mais justa. Por fim, estando próximo ao encerramento do ano sacerdotal, convido todos os sacerdotes a cultivarem uma espiritualidade profundamente eucarística, a exemplo dos santos curadores que, buscando unir a seu sacrifício pessoal, aquele de Cristo atualizado no altar, exclamava, Como faz bem, meu padre, oferecer-se em sacrifício a Deus todas as manhas? Enquanto invoco pela intercessão de Nossa Senhora Aparecida, as maiores graças do céu para que, alimentados pela Eucaristia, pau da unidade, se tornem verdadeiros discípulos missionários, a todos concedem benevolente bênção apostólica. Obrigado. Obrigado. Obrigado.